Ah sim, aí eu perguntei para as professoras do ensino fundamental quais eram as características que me diferenciavam elas responderam da Vieira, impressionante quanto que você sempre foi o cara que gostava de chamar a atenção você sempre foi o cara que resolvia o problema eu lembro da situação, eu lembro não, ela me contou eu lembrei, que a gente estava fazendo uma parada, um experimento para plantar feijão para crescer num potinho, acho que todo mundo já deve ter feito isso no colégio uma vez na vida o meu era o mais bonito, o meu era o mais diferente e aí o meu caiu, o amigo meu deve ter caído eu fui lá, peguei, peguei a vassoura, já fui limpar eu mesmo gosto de resolver problema, puxar a responsa para mim e resolver então isso já veio na minha configuração e aí as circunstâncias que eu estava inserido ali meio que potencializaram a parada, sabe? E você acha que é um pouco de... o Murilo Ganta, que a gente estava comentando um pouquinho antes que para mim é uma referência também você acha que isso também é um exercício, o empreendedorismo? você começa, acha dificuldades, mas aí você se motiva a continuar e isso vai te dando essa casca, né? para você fazer cada vez mais coisas? Uhum, quanto mais você faz, mais você ganha track record jornada, mais você ganha experiência, mais você ganha maturidade e melhor empreendedor você se torna porque mais você aprende quanto mais você erra, mais você aprende e aí o conceito de estar nós quatro aqui juntos é que você tem uma vivência só tua você tem uma vivência só tua você tem uma vivência só tua eu tenho só a minha imagina a gente trazer um assunto para a mesa você vai dar a tua perspectiva sobre esse assunto você vai dar a tua perspectiva sobre esse assunto você, a tua e eu, a minha vai ser muito mais profunda do que simplesmente se eu chegasse e eu falasse essa é a parada da exponencialidade e conhecimento e aí uma parada que eu curto muito falar para as pessoas que isso tem a ver com empatia verdadeira essa empatia que a galera fala por aí é um papo furado furado mesmo empatia não é você se colocar no lugar do outro sim empatia é você buscar enxergar o mundo através dos olhos dos outros aí o que que acontece você tem a sua vivência se eu pedir para você ler duas palavras duas frases você vai ter a tua interpretação você é a tua, você é a tua e eu a minha por quê? porque você tem softwares que foram instalados na tua cabeça com base na vivência que você teve que te preparou para enxergar o mundo dessa maneira o teu óculos o teu óculos, é a tua lente a gente sempre enxerga o mundo através da maneira não como o mundo é mas sim como a gente é perfeito e aí cara, que genial essa parada se a gente pega e a gente traz para o mesmo assunto a tua ótica, a tua ótica, a tua ótica, a minha ótica a profundidade de conhecimento a profundidade de análise sobre esse assunto vai ser muito maior do que simplesmente eu analisasse só que o que que acontece na nossa vida? que a gente tem uma tendência chamada homofilia homofilia é a tendência da gente querer se conectar com pessoas que são iguais a gente porque dá menos trabalho você não treta é, e tem uma parada no meio aí que se chama escuta ativa qual que é o ponto, né? tem uma tem um um hiato aí um buraco um gap que se chama ego ego é foda, velho é foda é foda porque o cara que tem ego ele não necessariamente tem humildade para escutar a empatia a empatia a empatia verdadeira ele vai tentar colocar sempre tu tá falando eu já tô pensando na pergunta que eu vou te falar eu não vou escutar o que tu tem pra dizer e absorver e absorver e fazer uma reflexão tal então eu vou pensar sempre na minha perspectiva porque eu tenho ego eu quero às vezes me sobressair é legal esse ponto, né? eu acho assim dos exemplos visuais que eu já vi não sei se você já viu isso, Davi é um uma foto que tem os oito os seis cegos e o elefante não vi procura aí depois, Borga são seis cegos e um elefante é só escrever seis cegos e um elefante seis cegos e um elefante procurem aí vocês vão ver que basicamente mostra que você coloca cada um dos cegos em uma parte do elefante e aí um deles tá pegando na cauda e fala assim é uma cobra o outro tá na barriga do lado e fala é uma parede o outro nem a pau isso aqui é um tronco que ele tá pegando na pata e aí só quando você tem a visão completa que você fala cara, é um elefante é óbvio que é um elefante só que pra cada um deles não parece óbvio porque cada um tá vendo uma coisa que parece aqui, ó muito foda, velho essa imagem aí porra, que louco então cada um tem eles tão vendo uma parte do elefante e você fala assim isso aqui é uma folha uma grande folha isso aqui é uma parede isso aqui é um tronco e aí só quando você olha de fora você vê que é um elefante a perspectiva de todo mundo você vê que é um elefante tá vendo? aprendi cresci essa é uma referência nova que eu acabei de instalar no meu software mental agora toda vez que eu receber qualquer tipo de informação similar ou parecida a essa eu vou sempre associar e fazer o cálculo mental com base no que você me falou porque quando a gente recebe uma nova informação a gente analisa essa informação com base nas referências que a gente já tem dentro da gente e conhecimento é informação conectada e aplicada ou seja você me deu uma nova um novo input como falou o Murilo Gann e eu conecto esse input pra trazer pra gerar novos outputs e o que você falou do Ego é genial, cara eu nunca tinha pensado isso na vida aprendi mais uma vez aqui agora porque eu vivo bastante isso é o nosso filósofo o Diego é o nosso filósofo quando eu critiquei aqui não é porque assim seres humanos quando a gente fala de ser humano a gente fala de Ego e geralmente como comunidade vida corporativa você sempre está se relacionando com um monte de gente ao mesmo tempo você na verdade você não tem que reprimir quem tem um Ego inflado você precisa saber lidar com a pessoa que tem um Ego inflado por quê? deixar o rei ser rei exatamente a gente falou de uma situação que é parecida mas o ponto é você tem um objetivo eventualmente você precisa trazer esse cara para ser teu aliado só que tem um Ego lá na cara do caralho então como lidar com esse tipo de pessoa sem que você forme fira ele e que torne ele um inimigo exatamente entendeu porque a soma o resultado da soma não tem que ser negativo o resultado da soma tem que ser positivo então as vezes você tem só que você também tem que abrir mão do teu Ego para conseguir lidar com ele então também é Ego só que é um não Ego mas é Ego também tem que se despir tem que se despir do Ego e é difícil pra caramba porque é o que deixa a gente vivo o Ego foi construído para deixar a gente vivo para a gente conseguir se valorizar para a gente conseguir dar o valor que a gente tem o problema é quando o Ego fica maior do que a vida real fica maior do que de fato é eu tenho a teoria de que todo mundo é egoísta mesmo quem está fora do padrão da palavra egoísmo vamos dar um exemplo eu vou propor a minha vida em prol de ajudar as pessoas na rua essa pessoa ela não é egoísta ela é extremamente egoísta só que o que faz bem para ela é ajudar as pessoas ela está pensando só nela ela se sente bem e é mais feliz ajudando os outros então é o egoísmo do bem mas ela é egoísta é a mesma coisa quando eu faço uma doação para alguém eu não estou preocupado no impacto que ela vai ter com aquilo eu estou preocupado com a minha satisfação pessoal e me sentir superior àquela pessoa por aquela doação que eu estou fazendo para ela ter uma história